Oi gente, aqui é Maria Cecília. Eu sou o Rodolfo. E nós também estamos aqui na TV Superativa. Fica ligado aqui, hein? Um abraço. Eu me busquei alguém, alguma coisa que eu sei que só existe em você. Vem alguém, vem alguém. Eu quero a metade de mim que é você. O riso que irradia o concurso que me faz virar. Vamos tentar Santa Cruz! E é com muita alegria que estou ao lado novamente de Maria Cecília e Rodolfo. Tudo bem? Que prazer pra gente voltar aqui nessa região que sempre tocou tanto a gente. O 102, que é uma rádio que tem Maria Cecília e Rodolfo como parceira há pelo menos 13 anos, 12 anos, por aí, né? E muito bacana a festa aqui hoje com o Wagner. A gente só tem a agradecer mesmo, todo carinho. Rodolfo, tudo bem? Tudo jóia, melhor agora, né? Estou até meio rouco de tanto que a gente cantou ali, mas foi bom demais. Santa Cruz, a galera está animada demais. Gente, eu não sei nem quantos anos faz que vocês estiveram aqui, mas vocês continuam a mesma carinha. Meu Deus, vieram que eram namorados ainda, casaram, tiveram filhos, continuam. Olha, confesso que eu estou com inveja de você. O meu inveja é boa, faz dois meses a mulher teve criança e olha aqui, gente. Pois é, menina, ele mama demais, por isso que a mamãe está magrinha assim. Confesso que eu gostei, viu? Como é que foi para vocês na pandemia aí? Como é que vocês se viraram com lives também, né? A pandemia foi muito dura para a gente, né? Acho que a única coisa boa da pandemia foi ter ficado 24 horas com o nosso filho Pedro. A gente ficou, né? Todo o tempo que a gente tinha era para ele, mas a gente sentiu... A pandemia foi boa para vocês. Foi a única parte boa, né? A parte que envolve filho, foi boa. Mas é ruim de ficar longe do público, né? A live aproximou a gente do nosso público, mas nada como o contato aqui, né? O contato pessoal, tete a tete. Agora num show de rádio assim, hein? Ah, é bom demais. Nossa, senti o calor da galera, a gente estava com muita saudade disso. Na verdade, a gente está lançando agora um EP que chama Na Hora H. São sete músicas inéditas. A gente até cantou uma aqui hoje, que é a Só Falta Dizer Não. E a gente vai trabalhar esse EP pelos próximos meses, divulgar ele bastante. E já está tocando aqui na 102. Então você aí de casa, escute muito o nosso EP Na Hora H, tá bom? Obrigada, gente. Simpáticos como sempre. Obrigada. O prazer foi nosso. Valeu. O que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, só sei te querer Minha vida tem sentido, se tiver você Maria, quantas palmas, só pra você? Quereste, sempre duas palmas Pra você, só pra você Que delícia Amém Amém